Essa oportunidade aqui não é brincadeira não, minha filha. A oportunidade que quando eu chego aí pra te dar, não é brincadeira. É pra tu mostrar teu diferencial, boy. Essa oportunidade aqui... Tu vai me contratar pro sushi? Boy, é sério, meu irmão. É sério. Eu não tô tirando onda. Essa oportunidade aqui é um diferencial, boy. Ninguém tem. Eu, 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 meu irmãozinho. Tô aqui nessa oportunidade. Eu tô dando sangue... Você trabalha no Fresh? Eu já trabalhei lá, você viu? Você lembra que você foi lá uma vez e pediu o combo, eu te dei? Beleza. Beleza. Meu irmão, deixa eu te chegar no meu ponto logo pra eu me livrar de você. Você é chata, viu, meu filho? Então é o seguinte, você tem que ter responsabilidades. Essas oportunidades que o Conor vai te dar. Tu tem que ter responsabilidade, que não é qualquer pessoa, não. Não é qualquer menininha, não. Tem que ser uma mulher, boy. Olha ali pra trás, olha ali pra trás. Olha ali pra trás, vira de costas. Olha pra aquela mulher ali, olha pra aquela mulher ali. Nada mais na Diana aqui, Diana Flintstones. Diana Flintstones. Ela bota... Diana Davis, foi mal. Ela bota pra lascar, ela bota pra lascar. Por quê? Porque ela ganhou o raio na cabeça.